A confiança para o duelo está grande. Vai ser uma belíssima prova. Mas uma novidade vai colocar ainda mais pressão no teste de fogo. No final desse episódio, dois chefes vão ser eliminados. Eita, é uma pitada a mais de medo, né? Amigos, amigos, competição apete. Respira. O que você botou aqui? Desespiando. Top Chef Brasil.